Oi gente, bem-vindos ao nosso criado dia-a-dia. Como estão vocês? Tudo bem? Espero que todos os príncipes e princesas estejam bem. Você que é inscrito no meu canal, você que está chegando pela primeira vez, todos são bem-vindos. E hoje eu quero trazer para você uma receitinha assim maravilhosa. Eu vou fazer um pão com o soro do kefir. Eu uso o kefir, eu faço a levedura do kefir e eu faço o queijo do kefir. E o soro que sobra, eu não jogo fora. Eu faço pão. Eu uso para fazer pão, eu uso para fazer massas. Eu vi um comentário esses dias que dá até para fazer arroz. Eu vou experimentar cozinhar arroz com esta água do kefir. Em vez de eu usar a água normal da torneira, eu vou usar o soro do kefir, a mesma medida que eu uso de água. Então eu vou colocar aqui, 400 ml de kefir. Não é arroz, é de kefir. Isso para fazer o pão agora, né? Eu vou fazer o pão com o soro do kefir. Porque o soro, ele ajuda a ficar macio. Muita coisa. Agrega macio, então o pão fica uma delícia. Fica mesmo. Aí eu vou colocar aqui, açúcar. Quanto de açúcar? Duas colheres de açúcar. Uma porçãozinha de sal. Eu vou colocar dois ovos. Dois ovos. Três colheres de manteiga. Essa porçãozinha de sal que você colocou seria o quê? Uma colherzinha de sopa? Uma colher de chá. Chá. É, uma colher de chá. E duas colheres de fermento fresco. Agora o que eu quero fazer? Eu vou levar para o liquidificador e vou bater tudo. Depois nós, aqui, nessa mistura, eu vou colocar umas quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Agora eu vou bater tudo no liquidificador. Depois eu trago para você ver como eu vou fazer a mistura, tá? Gente, nós já batemos a nossa mistura. Agora, estou misturando aqui na farinha de trigo. Vou botar aqui para cá. Olha, eu vou misturar bem. Se a massa ficar seca, eu coloco mais um pouquinho de soro de kefir. Mas espero que fique no ponto. Está parecendo que vai ficar no ponto. É, porque se essa farinha não for muito seca... Olha... A mistureba, como está ficando legal. Aí esse pão fica muito gostoso. Fica mesmo, ficou fofinho. Muito fofinho. Aí eu fico com pena jogar o soro fora. Desperdi isso mesmo. Não é tão nutritivo. Eu vou despejar aqui. Eu vou amassar a minha massa. Nossa, que cachorro para latir. Esse cachorro novinho está aí na rua. Que horror! Tem de tudo. Agora, eu vou amassar. Literalmente. Eu não quero fazer bagunça. Não, né? Não. Bagunça não é o meu lema. Vou juntar tudo, porque depois eu vou rasgar a minha massa. Aí, acho que foi no ponto. Ficou mesmo? Ficou. Que você sente que ela não está misturada, mas ele não está grudando na mão. Eu gosto que essa massa, ela fique macia. Não é aquela massa seca, uma massa seca, uma massa úmida. Exercício isso para os braços. Musculação. Acha uma delícia fazer pão, sabia? É tão gostoso fazer pão. É tão gostoso ter pãozinho feito em casa. Não fica cheio de conservantes. Não fica cheio de conservantes. Vai mudando a textura totalmente, né? Vai ficando lisinha. Vai. Gente, a nossa massa já ficou pronta. Olha que beleza. Bem lisinha. Agora, nós vamos botar ela para descansar. Viu? A massa tem que ficar assim. Úmidazinha. Não faça muito seca. Você está vendo? Ela está úmida, mas não gruda nas mãos. Agora, nós vamos deixar crescer até dobrar de volume. Depois que a massa estiver crescida, eu trago para você ver como ficou. Ok? Ok. Até já. Até já. Gente, voltamos. A nossa massa já dobrou de volume. Olha só que beleza. Nossa. Gente. Gente. Ficou muito boa. E olha a textura. Que maravilha. Muito boa, né? Grudou mesmo, hein? Muito boa. Deixa eu colocar a pina pina. Gente. Olha como murcha. Muita coisa. Gente. Beleza, olha. Cheirosa. Tá boa. Tá. Olha aqui. Ela está macia, mas não está grudando. Olha que beleza, olha. Bem macia. Eu faço assim as bolas, olha. E ponho aqui na minha forma de pão. Eu untei. Eu gosto de colocar papel manteiga. Solta fácil, né? Solta fácil, né? É só virar. Olha, fácil eu faço. Faço as bolas assim. Muito fácil, não é? Sim. Olha o cheirinho. Muito bom. Ai, essa massa para fazer pizza também fica uma delícia. Boa pedida, hein? Não é? É. Olha. Olha aqui. Ela fecha direitinha. Você não precisa de muito esforço para trabalhar com ela. Ela fica ótima. Agora, essa daqui que sobrou, eu vou colocar nessa forma menorzinha. Então, eu vou colocar na minha forma menorzinha. Fala, não desperdiça nada. Nada. Se eu for a carretinha, eu vou botar assim, ao contrário. Assim. Não, assim. Eu sei que você vai crescer. Eu vou colocar você assim. Fazer ele rolinho também. É, eu faço assim, olha. Assim, deixa ele crescer. Certo? Certo. Até ele dobrar de volume. Pronto. Deixar ele aqui descansando. Agora, eu vou deixar ele descansando mais uma vez, até dobrar de volume. Depois eu venho, passo a gema de ovo e põe para assar. Ok. Até já. Até já. Gente, a nossa massa já dobrou de tamanho. Agora, eu vou pincelar o ovo sobre a minha massa, sobre os meus pães e vou colocar para assar, viu? Olha que massa maravilhosa que ficou. Só de passar o ovo está bem fofinho, hein? Está bem fofinha. Uma delícia. Uma delícia. Nossa, que negócio aqui. Está pingando o ovo aí. Tá. Pronto. Agora, eu vou levar para assar no forno a 200 graus. Assim que estiver assado, eu volto para mostrar para vocês, ok? Ok. Até já. Até já. Gente, voltamos com o nosso pãozinho assado. Olha que maravilha. Que espetar. Super macio, olha. E que cheirinho. Está bem. Muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenformar, vou tirar daqui da forma. Ai, está quente. Claro, o céu do fogo. Ai, ai. Consegue tirar ele? Consegue. Olha, consegui. Aê, ninja. Agora, eu vou vir ele assim. Que lindo. Eu deixo ele aqui na grade, esfriando, para não criar água. Esse daqui também. Eu posso tirar ele. Olha, que maravilha o nosso pãozinho. Olha só. Essa massa. Olha a fumacinha. Ai, eu quero comer logo. Delícia, né? É. Então, eu vou deixar ele aqui esfriando. Com manteiguinha. Oi? Com manteiguinha derretendo. Com manteiguinha, né? Uhum. Pronto. A nossa receita de hoje, do nosso pãozinho com soro de kefir, né? É essa. Se você gostou, dá o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E qualquer dica que você tiver, pode mandar para mim, viu? Então, até a próxima receita. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente. Beijinho no coração. Bye! Bye! Olha que lindo. Tchau, tchau, tchau.